Lime, moleque! Fica aqui, senta aqui. Senta aqui. Moleque, olha... Tira a foto. Tira a foto, Vinti. Você sabe, eu quero aquela imagem. Abre aqui um pouco pra gente ficar... Abre um pouquinho. Pode ficar. Faz só um abraçado. Faz só aqui, então vai aqui. Por causa da fonte, cara. Vai. Que homenagem, que coisa linda, meu irmão. Que momento que a gente tá vivendo. Tem que recordar as coisas, Lime. É. A gente tá aqui na Dinamarca, tem que ter recordação. Três. Dois. Vai. Web it! Web it o que, cara? Não, só pra... Bora. Toca só com teu chocolatinho, né? Só na leitada. Só. Bora, Lime.